Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Eu sei que muita gente ainda tem dúvida em relação a fibromialgia. Será que eu estou com fibromialgia? Será que os sintomas que eu sinto é da fibromialgia? E o vídeo de hoje é falando um pouquinho mais, resumindo um pouco mais sobre os sinais e sintomas dessa doença que geralmente são muito claros, tá? Lembrando que a fibromialgia ativa o sistema nervoso e causa dores exaustivas e aqui no canal também já tem um vídeo falando mais detalhado. Então, bora saber um pouquinho mais resumido, né? A fibromialgia é uma síndrome clínica caracterizada por dores musculares crônicas, gente, generalizada, acompanhada de muita fadiga, de distúrbio de sono, que ela acaba dando uma amplificação aí e acaba aumentando a dor por áreas específicas dos cérebros estarem mais sensíveis, ou seja, a fibromialgia dá uma dor intensa e o cérebro avisa como se fosse uma dor triplicamente maior. Então, ela acaba se tornando aí, o cérebro, ele acaba diagnosticando a fibromialgia e interpretando como exageradamente os estímulos, ativando assim o sistema nervoso e fazendo a pessoa sentir mais dor ainda. Esses sintomas, quando persiste o período superior a três meses, são geralmente descritos como persistentes, exaustivos e incômodos. Além disso, o sono possui inúmeros despertarem sem permitir aí que a pessoa descanse adequadamente, completo e ao longo do tempo, ao longo da noite, né? E acaba se levantando várias vezes, tendo aí uma experiência, uma rigidez, uma sensação de que os movimentos das articulações estão limitadas ou difíceis ou zero, né? Justamente com esse diagnóstico clínico e justamente por esse diagnóstico ele não existir, não existir na necessidade dos exames, no caso da fibromialgia e não ter um exame detalhado, complementar, para que os médicos possam determinar a doença, os sinais, os sintomas, que geralmente são muito claros. Caso seja exigido esses exames de sangue ou de imagem, ele serve a pena com descarte de outras doenças semelhantes e não para comprovar o diagnóstico dessa síndrome que é a fibromialgia. Então, dessa forma, o momento indicado para que a pessoa, o paciente procure o médico é quando apresentar dores difusas, persistentes, por períodos que ultrapasse três meses, com cansaço desproporcional, cansaço fora do comum, sono de má qualidade e certa rigidez aos primeiros movimentos pela manhã. O paciente, então, ele deve levantar junto com o médico a possibilidade do diagnóstico para que se encaminhe aí o início do tratamento, que deve ser indisciplinar e nunca, nunca parar com o tratamento, tá? Não existe ainda aí uma causa definida aí para essa doença, mas muitos estudos indicam que a fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida da pessoa, fatores ambientais que são potencialmente desencandeados, traumas físicos muito intensos, emocionais, quadros infecciosos importantes e fatores, como eu já havia dito, emocionais e muito estressantes. Além disso, acredita-se que a fibromialgia possui aí um componente genético porque familiares de pessoas com essa doença apresentam, em média, oito vezes mais chances de desenvolver aí, então, do que pessoas normais que não têm doença na família. Então, é muito importante o diagnóstico, muito importante. Lembrando que não existe aí um exame específico para detalhar a fibromialgia. Existem os exames que você vai fazer para descartar outras doenças que causam os mesmos sintomas que muitas vezes acabam confundindo o diagnóstico do médico. Então, se você está aí com essas dores persistentes há mais de três meses, dores intensas, terríveis, é importante estar passando aí com o reumatologista para que ele possa descartar outras possíveis doenças, tá bom? Espero muito que o vídeo tenha tirado um pouquinho mais de dúvida, lembrando que aqui no canal já tem um vídeo mais detalhado sobre a fibromialgia. Comente aqui embaixo aí, você já foi diagnosticado, já fechou o diagnóstico de fibromialgia, como está sendo o tratamento. Compartilhe com a gente aqui, nosso arroba aqui do Instagram também está passando. Fique à vontade aí para ir me encontrar nas redes sociais. Não é inscrito ainda que no Artrite te convido para se inscrever, você vai gostar muito do conteúdo, porque aqui é de uma pessoa que passa pelo que você passa também. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau!